Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então vai Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é bem Então é Natal Pro ferro e pro sal Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz Pra paz Afinal Então vai Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é bem Então é Natal A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal Para paz Para paz Para paz Ah, Hiroshima, Nagasaki, Nunoa Ah,